Pelo tamanho do chapéu, perguntaram a ele, pra que esse chapéu tão grande? Ele disse, pra dar o caneco na sombra. Olha, viu o que a Polícia Rodoviária Federal fez? Certíssimo. É o que eu digo, a Polícia Rodoviária Federal trabalha. Pessoal, vamos cantar pros maconheiros que perderam a maconha todinha agora? Atenção Brasil, atenção criançada, atenção na creche, fundação casa, aí, aí na Febem, aí na igreja, onde você estiver. Prepara a criançada, que a música é muito fácil. Agora, se encerrar o passo, a mãozinha, não é? Tem que ser certinha, não é verdade? Atenção, solta a banda! Comenta, devagarinho, vai sozinho, ó. Pra você maconheiro, pra você maconheiro. El, 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 todo maconheiro dá o anel. Vamos mudar! E oga, e oga, e oga Todo maconheiro dá o toba De novo! E oga, e oga, e oga Todo maconheiro dá o toba Vamos mudar! E o, e o, e o Todo maconheiro fumando Mais uma vez, e o, e o, e o Come on, guys! Single, single, single! Come on! Lindo demais! Aê! Seus lugares!